E se eu te disser que acne hormonal não existe, que você foi enganada esse tempo todo com esse termo? E se eu te perguntar também se você tem acne hormonal e você me disser que os seus exames estão perfeitos e eu te disser que isso não tem nada a ver? Eu sei que pode parecer confuso, mas vem comigo que eu vou te contar toda a verdade e te dar uma super aula gratuita. E aí, borboletinha? Sua aqui, como estão vocês? Vocês, hoje tem aula, hoje tem, trouxe meu amigo Flipchart, porque o assunto é acne hormonal. Eu vejo muitas mulheres relacionando isso o tempo todo. Eu recebo mensagens, sua, fiz exame de sangue, não deu nada, mas ainda assim o médico tá dizendo que a minha acne hormonal, eu não tô entendendo. Você consegue me explicar? Então, depois de tanto surgir essa pergunta, eu vou explicar exatamente pra vocês. Por que que na verdade o termo acne hormonal é errado? Afinal, toda acne é hormonal. Eu sei que pode parecer confuso, vem que eu já vou te explicar, mas antes eu já quero agradecer a todas as borboletinhas da casa que já chegam com o like logo no início do vídeo. E se você é nova por aqui, não precisa deixar o like agora. Assiste tudo, se eu conseguir te ensinar, se você conseguir finalmente entender alguma coisa, aí sim eu vou merecer um like. E pra se inscrever aqui, vai ser legal que você se inscreva. Por quê? Porque o próximo vídeo eu vou te explicar sobre anticoncepcional no tratamento da acne hormonal. Pra que você entenda se isso funciona, se não funciona, se já é ultrapassado, se tem outras coisas no lugar pra ajudar. Então, se inscrevendo e ativando o sininho da notificação, você vai receber todos os vídeos atuais que eu trouxer. Então, vamos à pergunta de milhões. Por que toda acne é hormonal? Gente, toda acne acontece por uma influência hormonal. Então, por isso que o termo acne hormonal, ele, vamos dizer que é banalizado. Por quê? A espinha, pra ela nascer, até mesmo o cravo, esse excesso de sebo, ele acontece porque a nossa glândula sebácea tem uma ação hormonal. Olha só o que eu vou desenhar pra te explicar. Aqui, ó, essa daqui é a nossa perna, que é a nossa pele, a camada superficial da nossa pele. E aqui está o nosso pelo. O nosso pelo, ele fica numa caminha chamada folículo piloso, que é essa caminha aqui. O que tem em volta do folículo piloso? A chamada glândula sebácea. Essa glândula sebácea aqui, ela excreta sebo o tempo todo para o nosso folículo piloso. Por que que ela excreta sebo o tempo todo? Porque também, gente, por mais que vocês achem que ter um pouco de oleosidade na pele não é correto, que não ter sebo nenhum é o correto, você está enganada. A produção de sebo, a nossa pele, ela produz, a glândula sebácea produz uma camada correta de sebo pra nossa pele como maneira de proteger. A nossa camada protetora, a nossa barreira protetora, ela é composta por gorduras e aminoácidos. Gorduras. Então, esse sebo, numa quantidade equilibrada, ele é ideal pra que a nossa pele se mantenha equilibrada. Pra que a gente tenha uma barreira de proteção, ou seja, pra que a gente não esteja ali aberto a agentes negativos. Como, por exemplo, a cutibacterium acnes, que é a bactéria responsável pela inflamação, ou seja, pelas espinhas. Acontece que, quando essa glândula sebácea é super estimulada, quando ela recebe bastante estímulo, ela produz sebo em excesso. E esse excesso de sebo é que vai causar o cravo aqui nesse folículo. E aí, com a ação da cutibacterium, a acne vai inflamar, formando uma espinha. Então, nota que eu disse que essa glândula sebácea recebe estímulo. O que estimula uma glândula sebácea? Hormônios. E quais hormônios são esses? Primeiro, são os hormônios andrógenos. Que hormônios são esses? São hormônios masculinos, mas que não tem só no corpo do homem. Nós, mulheres, também temos, por exemplo, testosterona. Porém, num nível um pouco menor. Só que, quando esse nível de testosterona está desregulado, ele vai influenciar em estimular a ação dessa glândula sebácea. Então, se você tiver aqui problemas hormonais, como SOP, hiperandrogenismo, cistos, etc. Disfunções hormonais, problemas que alterem a relação hormonal, você pode sim ter essa ação hormonal de andrógenos na glândula sebácea. Mas não são só as disfunções hormonais que estimulam a produção de serbo, que estimulam a glândula sebácea. É por isso que, quando você vai no médico, você faz exames de sangue, pra investigar os seus hormônios e não tem nada, você fica assim, ó. Meu Deus, e agora? O que tá acontecendo comigo se no meu hormônio tá tudo certo? Justamente porque tem outros hormônios no nosso corpo. Aqui como segundo hormônio que influencia, a insulina. Aí você vai me dizer assim, sua, mas eu não sou diabética. Se eu não ser diabética, nosso corpo produz insulina. E essa insulina pode estimular a nossa glândula sebácea através da alimentação. É por isso que, por muitos anos, os médicos negaram que a alimentação teria influência na acne. E hoje, a gente prova por A mais B, que sim, a alimentação tem influência na acne. E também tem influência em problemas como a SOP. A SOP não deixa de ser uma doença com resistência insulínica. E também vai gerar uma desproporção, vai gerar uma desregularização nos hormônios andrógenos. Eu sei que tá parecendo um pouco confuso, mas calma que eu já vou clarear o rolê. Diversos alimentos influenciam pra que a nossa glândula sebácea excrete mais sebo. Gorduras em excesso, fast food, embutidos, carboidrato refinado, como por exemplo, pão, macarrão. Mas isso não quer dizer que você não possa comer, tá? O excesso leva a gente a ter um excesso de produção de sebo e aí sim ter as espinhas. Então isso aqui também pode estar sendo o seu caso. É o caso de geral? Não. A gente tem que avaliar. Tanto nos hormônios, nos exames que a gente faz. Quanto aqui na observação com relação à nossa alimentação. E em terceiro lugar, o hormônio do cortisol. Cortisol, gente. E aí tem gente ainda que diz assim pra mim. O emocional não tem nada a ver com acne. Fica quieto que tem a ver sim. O cortisol é um dos principais hormônios que causam acne, principalmente na mulher adulta. E o cortisol é o hormônio do estresse. Só que ele não é apenas liberado quando você se estressa, quando você se irrita. Quando você se entristece, ele também entra em ação. Então sim, o nosso emocional influencia na nossa acne diretamente. Vou só relacionar aqui também pra vocês. Que é a alimentação que eu esqueci de escrever, mas agora já tá escrito. Precisa tirar a frente depois, tá? Isso aqui é tudo de hormônio que pode influenciar na glândula sebácea? Pode influenciar na acne? Não, mas esses são os três principais observados hoje em dia. E são os três principais que eu observei na minha vida. Pra transformar a minha pele e tá aqui hoje sem acne. E eu tô trazendo esse vídeo pra te explicar por quê. Pra você entender que acne, toda acne tem uma ação hormonal. Mas isso não quer dizer que você tenha um problema hormonal. Porque quando um médico vira pra gente e fala assim, Ah, você tem acne hormonal. Muitas mulheres ficam assim, enlouquecidas, achando que tem vários problemas de saúde. Quando vai fazer um exame, na verdade os hormônios estão controlados. Mas tem outras coisas que estão descontroladas e que precisam ser trabalhadas. E mesmo assim, mesmo os exames estando ok com relação aos hormônios, é legal sim que a gente consiga fazer uma modulação hormonal. No meu caso, eu faço modulação hormonal natural. Porque pra mim, dentro de todos os estudos que eu faço, o anticoncepcional não trata acne. E eu vou te provar isso no próximo vídeo com vários estudos médicos. De vários médicos que comprovam isso pra gente hoje. De que o anticoncepcional não é um tratamento para acne. Aí você me pergunta assim, Su, mas eu tenho acne nessa região aqui. Eu tenho acne da mulher adulta. Então isso quer dizer que a minha acne é hormonal? Sim, como eu estou dizendo. Toda acne tem uma relação hormonal. E se você tem acima de 23 anos, até aí seus 49 anos, você tem a acne da mulher adulta. E calma que você não tá sozinha, tá? Gente, acne da mulher adulta é uma acne muito comum. Hoje, 63% das mulheres brasileiras têm acne. Então você não tá sozinha. A única coisa que você talvez ainda não tenha encontrado um tratamento correto pra você. E sempre aparece aqui nos comentários, Su, mas então como que você conseguiu? Que remédio você tomou? Eu não tomei nenhum medicamento. Eu desenvolvi o meu próprio tratamento. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra você conhecer. Que se chama Método PLS, que é um tratamento orgânico. É um tratamento que a gente pode até alinhar aí com um tratamento dermatológico que você esteja fazendo com algum tipo de medicamento. É um tratamento principalmente visando a questão de alimentação, a questão emocional e também a skincare. Ele é assim o meu chuchuzinho porque é como eu vivo até hoje e já tem mais de 600 mulheres que foram transformadas através das coisas que eu ensinei. E a base das primeiras aulas que eu trago pra elas é exatamente isso. Entender como que a acne acontece e por que que sim, toda acne tem uma relação emocional. Pra você não ficar aí louca, passada, achando que você tá com algum B.O. Sendo que na verdade é só de repente você ajustar um pouco mais a sua alimentação, ter um controle emocional, adaptar também várias estratégias aqui na alimentação que podem te ajudar inclusive a modular os seus hormônios. Inclusive, pesquisem aí tratamento natural pra só, porque você vai ver que a alimentação e o estilo de vida estão aí pra trazer grandes benefícios. Agora eu mereço o like, né? Depois desse aulão resumido, claro, mas um aulão que eu dei pra vocês. E olha só, não esquece que no próximo vídeo eu vou falar sobre a relação do anticoncepcional. Por que que o anticoncepcional não trata acne? Eu vou trazer diversos estudos pra comprovar isso pra vocês. E se você ficou com dúvida ou se você quiser contar o seu caso pra mim, deixa aqui nos comentários que eu adoro responder os comentários de vocês. E também, já aproveita pra me conhecer lá nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui também na descrição. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!